Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, vem, 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 vem Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca